Olá pessoal, tudo bem? Veja aqui no canal Desbrazão no Fertão, mais um vídeo aqui de chuva em vários municípios do Nordeste do Brasil. Então, vamos lá. Olha aí, chuva em Jucatí, Pernambuco. Boa tarde, amigo Lucas. Aqui, Naildo. Naildo Decente. Santa Cruz do Capibaríbe. Olha só. Olha a situação aí. Muita chuva. Muita chuva. Olha só. Vamos lá. 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 Lucas, muita chuva aqui na região, meu amigo. Vamos lá. Fechado, viu? 14 de 3 de 2024. São aproximadamente 13 horas e 6 minutos. Chuvindo bastante, viu? Chuvindo bastante, viu? Chuvindo também, viu? Olha aí, Lucas Muita chuva aqui Já se nas almas, Pernambuco Muita chuva Olha aí Chuva Na cidade de Serra Negra Rio Grande do Norte Hoje é 13 de Março de 2024 Graças a Deus Vai aí Pra Lucas do Canal dos Bravãs do Sertã Chuva aqui no Cedro No Pernambuco É, muita chuva Hoje é 13 de Março de 2024 Mais um vídeo Aí pro canal do nosso amigo Lucas Desbravão do Sertão Olha a chuva Hoje, quarta-feira Dia 13 de Março de 2024 Chuva em Tartina 13 de Março de 2024 Chove forte em Macaparana, Pernambuco Olha, Lucas Desbravão do Sertão Olha, Lucas Como é que está o tempo Aqui em Campina Grande, Paraíba Olha aí Olha aí, pessoal Chuva em vertentes O tempo está fechado Viu? 13 de Março Meio dia Meio dia A chuva continua Fazer um vídeo aqui O canal Desbravão do Sertã Meu amigo Lucas Olha aí, Lucas 3 de 11 horas que chove aqui em Araipina Nossa, aqui está sério Mas está bom Bom é assim Olha a chuva Hoje é 13 de Março de 2024 A chuva já está voltando Projeto Curaçal NH4 Juazeiro, Bahia A chuva já está voltando Olha a chuva, Lucas Aqui é escada Hoje é 14 de Março de 2024 Lucas Boa tarde Boa tarde Desbravando o sertão Olha a chuva Meu amigo Lucas Mais um vídeo Para o canal Muita relâmpada E a água está vindo Por cima Muita água Na rua Rubis Alecate No bairro São José O riacho transbordou Muita água Aqui no bairro São José Dentro dessa chuva Que está caindo aqui no bairro São José Isso na cidade de Surubim Ae Lucas É muita chuva no Agreste de Pernambuco Hoje dia 13 de 3 de 2024 E tome chuva Olha meu amigo Lucas Aqui vai para o teu canal Desbravando o sertão Aqui meu amigo Lucas Nunca mais tinha dado uma chuvinha boa Dessa aqui na Madareja Município de Verdejanta Coisa linda Não dá para filmar embaixo Meu amigo Lucas Mas está escorrendo muita água Vai para o canal Do meu grande amigo Lucas Desbravando o sertão Do canal Desbravando o sertão Começa a chover Agora de João Dias Olha só galerinha Hoje é dia 13 de maio de 2024 Aí é chovendo João Dias Aí ó Ai João Dias está 7 de 4 dias sem chover Aí que deu uma mão para nós Uma chuva Caiu muito bem hoje Hoje está fazendo Está fazendo muito calor Peração do Amor Deu uma chuvinha boa Aí ó O nosso O nosso poder Do nada Estava tudo Aberto Começou a chover O nosso Desse é poder de maio Aí ó Estava um dia quente Começou a chover Aí ó Aí ó Chuvinha boa Deu uma manhã chuva ali Aí ó Ó Deus é maravilhoso Olha aí ó As piqueiras Peração do Amor deus Uma chuvinha boa Esse é o Amigo Lucas Do canal de Deslávamos Sessões Seja membro E ajude o nosso Amigo Lucas Batei 100k seguidores Do YouTube Falou Um beijo Oui Tchau Tchau Tchau